Tropa pronta e preparada, assim como os históricos voluntários da pátria. Mas desta vez, os militares desfilam em celebração. A 6ª Divisão de Exército comemora em 2022 dois anos da sua reativação. A data foi celebrada com uma formatura militar no 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Queremos aqui render homenagem à memória de todos os nossos eternos comandantes, prestar contas do que nossa DE vem fazendo e afirmar aos senhores que continuamos conduzindo os nossos soldados com a mesma energia, vibração e motivação, como assim o fizeram todos os nossos antigos comandantes, desde os tempos dos voluntários da pátria. Um dos pontos altos da solenidade foi a entrega de uma espada, que pertenceu ao primeiro comandante da 6ª Divisão de Infantaria Imperial, Tenente-General Vitorino José Monteiro Carneiro, o Barão de São Borja. A espada vai fazer parte do acervo da Divisão de Exército. Essa espada me foi presenteada por uma trineta do Barão de São Borja, da qual eu fui e ainda sou advogado da família. E ela, sabedora do meu apreço pela história, me fez presente da espada. A espada foi conduzida pela aspirante oficial do 8º Batalhão Logístico, Amanda Júlia Gonçalves, que pertence à primeira turma de mulheres da Academia Militar das Agulhas Negras. A espada é hoje incorporada ao acervo histórico da Divisão e bem materializa essa epopeia de bravura e de sentimento e de amor à pátria. A Divisão Voluntários da Pátria traz na alma o espírito de luta do povo gaúcho. São marcas indeléveis das organizações militares que a compõem. A Academia! A Academia!